Eu tive um homem que me deu todo o amor do mundo, mas pra mim não foi suficiente. Tudo começou quando eu mudei de trabalho, aí eu tive que pegar outra linha de ônibus. A primeira vez que eu olhei pra ela, eu senti uma coisa estranha, boa, mas estranha. A Cristiana morava no mesmo quarteirão que eu. Ela pegava as 13 no trabalho. Boa tarde! Oi! Tudo bem? Melhor agora. Obrigada. Peraí, peraí, peraí. Vai! Todo dia, de segunda a sexta, eu ia com ela até o ponto final, onde a gente tomava um café. Aí depois voltava. Você acha mesmo? Que eu sou bonita? Deixa eu ver. Não tô vendo direito. Chega mais pertinho. Mais perto. Bonita não. É linda. Naquele momento, tudo parou. Eu entendi o que era se sentir viva. Eu entendi o que era o amor. Ai, acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Não acho não, eu tenho certeza. Eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu tenho alguma dúvida. Pode parar essa porcaeira! Você tá pensando que eu sou otária? Você vai ficar mentindo pra mim? Você vai ficar mentindo pra mim? Tá me traindo pra silva assim, tá me traindo pra silva? Você é vacabunda! É ele que você é? Vaca-bunda! Olha que isso aqui é! Destruiu o meu casamento! Isso aqui é sapatão! É sapatão! Tô matizca! Calavaca! Para! Para! Por que você tá fazendo isso? Não, tá! Você tá maluca! Para com isso, Cristiane! Desculpa! Puta, maldita! Quebrei a casa dela toda! Eu destruí tudo! Sobrou até pra ela! Eu vou me enganar! Vou caminhar! Calma! 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 Cris! Vai pra casa, Angelica! Cris, não faz assim, meu irmão! Por que você tá fugindo de mim? Acabou! Não acabou! Não acabou, não! Não! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Eu faço o que você quiser! Eu faço o que você quiser, Cris! Me fala o que é pra fazer que eu faço! Pelo amor de Deus, eu posso ser uma porcaria de pessoa, mas eu te amo tanto! Escrita! Eu não quero mais você! Parecia que eu era uma maluca! Calma! Doente! Nesse dia meu mundo acabou! É só tudo! Eu não quero mais! No! Não quero mais! É só tudo! Não quero mais! Eu não quero mais!